Ele veio de uma categoria como Key Account que, cara, eu acho que sem trabalhar as particularidades em moda é impossível, né, cara? Acho que é muito necessário isso, né? Não, e um ponto que eu vejo que eu acho que, assim, eu fui dois anos gerente de conta na Amazon, então eu já vi de tudo, de várias categorias. E um ponto que eu via que era muito engraçado eram vendedores que falam, ah, não vou colocar isso porque não vende nos outros lugares, não vou. E a gente não sabe exatamente quais são os itens que têm uma aderência na Amazon. Então a gente sempre fala, coloca tudo na Amazon, porque às vezes o comportamento do... Gente, acho que o barulho é o meu cachorro aqui, tá? Não, mas pode chamar ele, deixa ele participar na live, é que a hora que você bateu ficou bem alto, mas pode chamar ele para a live aqui. Ele já está aqui, gente, olha aqui, veio ele aqui, a fera aqui. Estava carente já, já está na hora do passeio, daqui a pouco ele vai participar. Não, e pode chamar ele para a live, vamos embora. Gente, mas assim, no geral o que eu achei engraçado que foi nesses pontos, foi que quando teve vendedores que falavam, eu não vendia isso no outro marketplace, mas comecei a vender em vocês. E quando eu comecei a vender esses itens que eu não vendia no outro marketplace, o que aconteceu? Os itens que eu vendia no outro marketplace começaram a vender. Então, eu acho que é muito quando você vê toda a conexão que a gente tem entre os produtos da Amazon. Se você entra num produto de um vendedor, muito provavelmente vai vir uma sugestão de outro produto desse vendedor que também tem uma relevância. Então, você começa, a partir do momento onde você teve um item que começou a gerar uma relevância maior, muito provável que a loja desse vendedor que você fez deve ter uma relevância maior. Então, é muito mais, você às vezes pode até usar uma estratégia. De eu quero promocionar um item, vou dar frete grátis nesse item, para não somente esse item ganhar relevância, mas minha loja como um todo ganhar relevância. E quando eu vendo esse item, eu vou muito provavelmente, se você fez uma experiência boa para o cliente, tem uma avaliação boa. Quando você tem uma avaliação boa, você ganha mais relevância e você ganha avaliação. Então, você não pode só pensar, cara, quero vender esse item para desovar. Eu acho que você tem que pensar muito como um todo, como uma estratégia realmente de você conseguir vender tudo. E eu acho que isso você tem que ir tentando. Não existe receita mágica ou algum ponto já feito para todo mundo. É muito mais ir se adaptando mesmo.